Você já percebeu como o clima pode mudar rapidamente? Poucas horas atrás brilhava o sol e agora o céu ficou encoberto e já se aproxima uma tempestade. E assim é a vida, repleta de altos e baixos. E hoje vamos falar sobre um desses desafios, que é o hábito de pensar demais naquelas situações em que os pensamentos te deixam maluco. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje vou trazer cinco passos para parar o falatório mental. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. O primeiro passo para enfrentar o ato de pensar demais é identificar os gatilhos que fazem você entrar nesse ciclo. Pode ser algo como conversar com certas pessoas, ou ter que ficar sozinho por muito tempo, ou se preocupar com o que os outros pensam de você. O importante é identificar quais são esses gatilhos, quais são as coisas que fazem você perder o controle dos seus pensamentos. Depois vamos para o segundo passo, que é ficar consciente quanto à emoção envolvida. O que você sente? Preocupação? Medo? Tristeza? Ansiedade? Raiva? Uma vez que você reconhece o que desperta o seu turbilhão de pensamentos, fica mais fácil identificar quando ele começa. Você se torna atento, com atenção plena. Opa, estou sentindo raiva. Isso vai me deixar mal. Ao praticar a atenção plena, você consegue capturar esse pensamento, antes que ele saia do controle. Ser consciente é como ganhar superpoderes para controlar os seus pensamentos. É difícil controlar algo que você nem sabe que está acontecendo. O fato é que um pensamento é apenas um pensamento, até que você decida dar poder a ele. E o terceiro passo é desafiar-se. Quando se pegar pensando demais, questione a realidade dessas ideias. Muitas vezes você vai perceber que a preocupação não tem fundamento. Pergunte-se, qual é a pior coisa que pode me acontecer em uma análise realista e não paranoica? Ao fazer isso, você entende o que está se passando em sua cabeça e pode retornar a um estado de paz. No final das contas, o grande segredo para parar de pensar demais é entender o que está acontecendo dentro da sua mente. Depois de identificar os gatilhos e as emoções e de desafiar seus pensamentos, nós vamos para o quarto passo, que é agir. A ação é o remédio mais eficaz para quebrar essas barreiras mentais. Não precisa ser uma ação grandiosa. Pequenos passos já fazem uma grande diferença. Se você tem medo de falar com alguém, comece com uma conversa curta. Se você tem medo de viajar sozinho, tente fazer uma viagem curta primeiro. A ideia aqui é semelhante à de uma vacina. Como a vacina do sarampo, através de uma pequena dose, a vacina estimula o sistema imunológico. É isso. Você vai tomar pequenas ações que te fortaleçam contra aquilo que você se sente incomodado. E o quinto e último passo, talvez o mais importante, é lembrar que você não está sozinho. Se você achar que esse padrão de pensamento excessivo está te segurando, busque ajuda. Pode ser um amigo de confiança, um familiar ou até um profissional, como um psicólogo. O importante é não ter vergonha de pedir ajuda. Você não está sozinho. Uma grande parte da população também enfrenta o mesmo desafio. Então, recapitulando. Identifique seus gatilhos, seja consciente sobre as emoções, desafie seus pensamentos, tome ações práticas e não hesite em buscar ajuda quando necessário. Esses são os passos básicos para superar o hábito de pensar demais e viver uma vida mais produtiva e feliz. Boa sorte na sua jornada para uma mente mais tranquila. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido parar o falatório mental. Eu decido parar o falatório mental. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você é aluno, escreve nos comentários. Eu sou aluno. E coloque o que está achando sobre o treinamento. E se você ainda não é aluno, eu te convido a conhecer. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então, não tem desculpa. O link está na descrição do vídeo. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos. E eu recomendo que você faça a maratona nas playlists, nas listas gratuitas de vídeos que eu tenho aqui no canal. Porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist. Assista tudo. Até.